Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, eu queria começar por cumprimentar de forma especial os membros da Comissão Técnica Independente aqui presentes e as corporações de bombeiros que estão aqui nesta galeria, sendo que esta Comissão produziu um relatório que é isento e imparcial, que nada tem a ver com partidos e que, em conclusão, arrasou este Governo. Perante esta dura evidência, esperava-se que uma voz humilde de um membro do Governo, especialmente do seu líder, porque a importância justificava isso mesmo, viesse aqui assumir, perante os portugueses, a sua responsabilidade, e se vergasse perante as vítimas e as suas famílias. Não se tratava tanto de pedir desculpa, embora ninguém estranhasse essa sobriedade. Tratava-se apenas do básico reconhecimento de que não fez o que podia e não fez o que devia. E, por causa disso, perderam a vida 49 pessoas, 70 ficaram feridas, 800 ficaram sem a sua primeira habitação e 500 viram as suas empresas esfumar-se. Foi dizimada uma área equivalente a 5 mil campos de futebol, um drama quase sem precedentes. Em vez desta esperada e com digna modéstia, como é que se comportou o Governo? Com soberba. Esta é a palavra. Culpou, em primeiro lugar, o poder da natureza. Depois apontou o dedo à EDP. Insurgiu-se contra os proprietários das matas, porque não as limpam, como se o Estado limpasse as suas. Acusou a comunicação social de informar pessimamente e, já em desespero, ensaiou uma coreografia de fim de semana com um simulacro de limpeza da floresta por parte de vários ministros que demoraram mais tempo a vestir a indumentária que lhes entregaram do que a pegar na enxada para limpar as florestas. Podia até ter sido uma campanha de sensibilização meritória e justificável. É verdade. Podia ter sido. Mas não foi. E não foi pelo momento em que ela foi escolhida. Ironia das ironias, esta ação veio chamar a atenção para uma situação que o relatório diz que o Governo não teve atenção nenhuma, em momento nenhum, do seu mandato. Mas o relatório diz muito mais. Diz que o Estado e a tutela não estiveram à altura e não aprenderam a lição dos incêndios de Pedrógão. Agiram como se nada se tivesse passado e tudo o que foi mau em Pedrógão repetiu-se e agravou-se no dia 15 e 16 de outubro de 2017. É verdade que o país se confrontou com um fenómeno climatérico extremo. Mas extrema foi também a incapacidade e a complacência do Governo no combate às chamas. Senhores Ministros, é bom lembrar que o mês de outubro de 2017 estava já sinalizado como sendo um mês de risco elevado de incêndio. O Governo sabia disto. A Proteção Civil sabia disto. A Liga dos Bombeiros Portugueses, Idem. E por isso lembrou e pediu que fosse reforçada ou mantida, prolongada, a fase Charlie com a entrega máxima de disponibilização de meios. Ignorando esses avisos, o que é que foi feito? Tudo ao contrário. O Governo reduziu 30 meios aéreos, 3.445 bombeiros, encerrou inúmeros postos de vigia, pré-posicionou os meios que sobraram em locais errados. E antes disso, até já tinha nomeado para cargos dirigentes comandantes sem formação. Mas há mais. E, Sr. Ministro da Administração Interna, não é nenhuma diatribe. Perante um mês atipicamente quente e adverso, como é que reagiu o Governo aos apelos da Proteção Civil. E isto está comprovado documentalmente. Pode atirar o caso para os tribunais, para as comissões de inquérito, que a verdade é só uma. Em 27 de setembro, a Proteção Civil pede um reforço de bombeiros de 105 equipas. O Ministro da Administração Interna, ou o Secretário de Estado da Administração Interna, o hoje deputado, apenas autorizou 50. No dia 9 de outubro, a uma semana destas tragédias, pediu a autorização para a locação de 4 aviões, de 4 aeronaves, a resposta só veio no dia 16, depois de morrerem 46 pessoas. No dia 9 de outubro, a Proteção Civil pede mais 4 helicópteros. A resposta só lá chegou no dia 16, já depois dos incêndios e depois das tragédias. E isto não é tudo, Srs. Ministros, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A descoordenação e a falta de profissionalismo foi tal que a Proteção Civil não ativou os meios aéreos, não alertou a população, não evacuou aldeias a tempo e deixou os seus concidadãos sem socorro, sozinhos, abraços com a voracidade das chamas e com, infelizmente, o chamamento da morte. Srs. Ministros, o fogo pode ser inevitável, mas o que não é inevitável é a passividade e a incompetência de gestão manifestadas. E não pensem que sublinhamos este turpor com prazer ou com um oportunismo fácil, muitas vezes associado aos partidos da oposição. O relatório é muito claro numa coisa. Se o combate tivesse sido pronto e rápido, se a vigilância aérea tivesse ativa e a funcionar, a propagação era travada e as consequências brutalmente minimizadas. Um estudo independente, Srs. Deputados, que dá conta da falta de meios, da falta de conhecimento, da falta de coordenação, da falta de vigilância, da falta de prontidão no combate, na falta de armada aérea, na falta de mobilização dos meios por descontinuidade, é uma vergonha para o país. E devia fazer corar quem tem o dever de garantir a nossa segurança coletiva. Há, porém, uma coisa que o relatório não salientou. A falta de empenho das corporações bombeiras. Os bombeiros fizeram tudo o que estava ao seu alcance. E, por isso mesmo, merecem daqui uma palavra de enorme apreço, de enorme gratidão e de justíssimo reconhecimento. Srs. Ministros, para terminar, façam-nos um grande favor. Se em 2018 ainda estiverem a exercer funções, e se nada acontecer neste ano e no próximo, esperemos que não aconteça, não mergulhem na autossatisfação perversa de que a acalmia se deve à ação do Governo. Repousem sempre, porque é mais pedagógico e mais avisado, repousem sempre na ideia de que há uma brutalidade de território que não vai arder apenas e tão só porque já ardeu. Não é por nenhuma ação do Governo. É porque já está queimado e não se volta a queimar em 2018 e em 2019. Mas no que ainda não ardeu, por favor, reformem, atuem, governem, não cativem, não façam na proteção civil aquilo que estão a fazer na saúde, na educação, na defesa e em todo o investimento público. Não continuem a cativar o futuro do país. E acreditem, Srs. Ministros, a melhor homenagem que podem prestar à memória daqueles que já cá não estão e que abandonados perderam a vida e que não resistiram à ineficácia de quem tinha o dever de os defender e não defendeu, é assumirem as vossas responsabilidades de forma direta, clara e objetiva. Muito obrigado.